Meu mestre corralinha do Anji Cavajucá Se eu chamar ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Se eu chamar ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Se você não tinha forças, pra que mandou me chamar? Senhores mestres da Jurema, só trabalha com rei de Urubá Urubá, Urubá, Urubá Urubá, Urubá, Urubá Urubá, Urubá, Urubá Urubá, Urubá, Urubá